Pessoal, passando aqui pra dar um recadinho pra vocês rapidinho, no próximo domingo, sem ser nesse, no outro, dia 4 de julho, eu vou tá fazendo uma live aí pra vocês. Vai ser no domingo, mais ou menos, ali pelas 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. Vou tá fazendo uma live no YouTube com vocês, pra tá tirando algumas dúvidas de vocês. Se você tiver com aquele aparelho na bancada aí, que não tá conseguindo sanar aquele problema, leva, já deixa a sua pergunta escrita pra você, mandar lá uma pergunta pra mim, pra eu ver se eu consigo ajudar você. Beleza? Eu vou fazer essa live aí pra tirar algumas dúvidas de vocês, e pra gente bater um papo sobre a área de manutenção do celular. Então, recado dado, valeu! Fala, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Michael Jordan, né? Aqui da Mobile Tech. Falando isso, eu tô precisando cortar a unha, viu, pessoal? Tá meio grande, vou ver se eu corto hoje ou amanhã. Mas, pessoal, bora lá, sem muita enrolação. O vídeo de hoje vai ser bem simples, rápido. É um vídeo meio bobo, mas eu acho que é uma dica que vai ajudar vocês. Tá vendo essa bateria aqui, ó? Ela é original. Esse aqui é um A10, ó. Tem muita gente que já teve muita gente me perguntando o seguinte. Ah, é... Como faz pra tirar essa bateria se ainda não ficar ela? Tá com estação de ar aqui em cima, põe na separadora, mete isopropílico aqui. O que que eu faço? Qual que é a dica que você me dá, Michael? Pessoal, primeiro, nunca jogue ar quente aqui em cima da bateria. Jamais. Nunca faça isso. Nunca pegue o bico da estação e fique aqui, ó. Soprando. Aqui do outro lado, se você tiver sem a tela, igual o meu tá, você pode até soprar. Mas em cima da bateria, não faça isso. É muito arriscado e muito perigoso você fazer isso. É... O que que eu faço? Eu só uso álcool isopropílico. Ó, essa bateria, pessoal, nunca foi retirada, viu? É original. Isso aqui é uma carcaça que eu tenho, de um aparelho. E a hora que sair aqui, vocês vão ver que ela nunca foi retirada. O que que eu uso? Simplesmente eu uso álcool isopropílico. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Pessoal, vai ser um vídeo bem rapidinho. Pessoal, já lembrando vocês, domingo agora, dia 4 de julho. Vou tá fazendo uma live aí no YouTube, viu? Ali pras 4 horas da tarde, mais ou menos. Pra gente trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas de vocês sobre aparelho, que às vezes vocês têm aí, algum aparelho que vocês não... Às vezes até aparelho que vocês pegou e não conseguiu resolver, mas você queria tá sabendo qual que era o problema daquela parede, qual que poderia ser a possível solução. Eu vou tá fazendo uma live aí pra gente bater um papo, domingo agora. É, tá todo mundo de quarentena, né? Então, é... Vai tá todo mundo em casa. Bora fazer uma... Uma livezinha aí. Pessoal, então, vamos lá que eu vou passar a dica pra vocês, ó. Álcool isopropílico, a espátulazinha e essa aqui. É, primeira coisa que vocês têm que ver quando vocês vão tirar uma bateria dessa é o seguinte. A tela que tá aqui é AMOLED ou é LCD? Ah, Mike, por quê? A tela AMOLED, você pode jogar álcool aqui à vontade. Se por um acaso esse álcool vazar pra tela, não tem perigo. O AMOLED não mancha com isopropílico. Se for uma tela de LCD, só que tipo assim, ó. Vocês podem ver que é bem vedado, ó. Onde a bateria tá, tá vendo? Não tem nenhum buraquinho, nenhum furo. Qual que o isopropílico passar pra cá? Mas é aquela coisa, né? Melhor prevenir que remediar. É... Então... Por exemplo, essa aqui é uma tela de LCD, que tava aqui, do A10. Se a tela tivesse aqui, eu vou tirar como se a tela tivesse aqui pra não ter perigo de vazar álcool. As de AMOLED, vocês não precisam ter muita preocupação. Mas vamos lá. O que que eu faço? Ah, Mike, você esquenta a bateria? Alguma coisa? Não, pessoal. Não esquento nada. O que que eu vou fazer, ó? Vocês tá vendo essa gretinha aqui, ó? Bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês, ó. Bem aqui, ó. Tem uma gretinha, ó. Tá vendo? Eu consigo até colocar a espátula, ó. Eu vou começar colocando álcool aqui dentro. Vou colocar álcool aqui, ó. Nas beiradas. Aqui, ó. Ah, pessoal. Também, dependendo do aparelho, a linha, tem uns que o flex aqui da placa de baixo e o flex da tela passa por baixo. E tem uns que passa por cima. É, esse aqui é do A10. O A10 passa por cima. Mas tem alguns aparelhos que passam por baixo. Então, na hora de você colocar a espátula pra levantar a bateria, você toma cuidado com esses flex. Beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiro, ó. Vou pegando álcool aqui, ó. Com a espátula. Vou jogando álcool aqui dentro, ó. Jogando mesmo. Ah, onde que eu tenho que tomar cuidado pra não ter perigo de vazar pra tela de baixo? Você não pode, por exemplo, vamos supor, você não pode vir cá e despejar o álcool aqui em cima, ó. Não. Você tem que colocar o álcool só aqui dentro da gretinha. Porque se ele escorrer de lado aqui, ó, ele pode entrar dentro da tela. Então, você... Aqui, ó. Se por um acaso... Aqui tá sem a tela, né? Mas se por um acaso você for colocar o álcool, você jogar o álcool aqui dentro desse buraco aqui, ó. Tá? Onde vem o flex da tela. Pode chegar até na tela e pode manchar. Então, você tem que tomar cuidado com esses lugares. Mas aqui dentro, ó, não tem perigo. Você pode jogar o álcool aqui. Aí eu vou jogando o álcool aqui, ó. Dentro da gretinha. Vou colocando, pessoal. Mas não tem perigo colocar esse tanto de álcool na bateria de maneira alguma. Se você fizer só desse jeito aqui, não. Coloca mais um pouco de álcool aqui na lateral. Beleza. O que que eu faço? Vou usar a gravidade. Pra quê? Eu vou começar a levantar aqui agora, ó. E vou tombar pra cá, ó. Pra baixo. Porque a hora que eu começar a levantar, o álcool já vai entrando debaixo da bateria. Ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Alavanca, ó. Ó. Vou fazendo uma alavanca. Aqui atrás também, ó. Bem de leve, pessoal. Não precisa forçar. Não vai sair de uma vez, ó. Mais um pouquinho de álcool, ó. Mais um pouco. Ó. Vamos pegar esse álcool que tá em cima da bateria, pra ele escorrer aqui pra dentro. Vamos pôr um pouquinho de álcool aqui atrás, ó. Beleza. Agora a gente vai na alavanca. Essa beiradinha aqui, pessoal, ela vai dobrar um pouquinho mesmo. Mas é só até a gente levantar. Vocês vão ver, ó. 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 Vamos fazendo a alavanca aqui, ó. Ó. Eu já adentrei aqui, né? O que que eu faço? Coloco mais álcool aqui agora. Ó. Não precisa enfiar a espátula, viu, pessoal? Vou só colocando o álcool aqui, ó. Pro álcool entrar debaixo da tela. E aqui agora eu volto, ó. Vocês sabem que ela dobrou um pouquinho, ó. Não tem problema. Isso é só esse pouquinho aqui, ó. Vocês não podem dobrar pra bateria dobrar, viu, pessoal? Se a bateria estiver com carga, é perigoso ela até explodir. É difícil essas baterias explodirem, mas pode acontecer. Ó. Você vem passando agora, ó. A espátula pra lá e pra cá, ó. Sempre com o telefone tombado, ó. Porque daí o álcool vai descendo pra debaixo da bateria. Então vamos lá. Passando a espátula. Ó. Agora eu só forço, ó. Pronto. Ó. Pra vocês verem que essa bateria não tinha sido tirada ainda, ó. Tá com a cola original. Agora o que acontece? Ó como a bateria ficou... Ficou meia tortinha. Você só coloca ela aqui, ó. Toma cuidado com o flex aqui, né? E, ó. Volta ela no lugar, ó. Ó só que beleza. Retinha de novo. Sem furar a bateria, ó. Não temos furo na bateria, ó. Nadinha, 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 ó. Deu só essa amassadinha aqui, ó. Mas nada demais, pessoal. É que não tem problema. E ó o álcool aqui ainda, ó. Você viu que ele não vazou pra fora? Deixa eu até secar aqui. Pera aí. Secar aqui agora. Vamos virar do outro lado, ó. Pessoal, ó. O álcool não passa pra cá, ó. É só igual eu falei. Tem que tomar cuidado. Se você pega e joga algo aqui e cai aqui, ó. É porque a tela não tá aqui, né? Não tem problema. Mas se você joga álcool aqui e o álcool sai por aqui pra debaixo da tela, é perigo. Se for LCD, é perigo você manchar ela. Mas, ó. Saiu com bastante facilidade. Pessoal, serve pra qualquer bateria dessa linha. A10, A50, A70. Bateria de Motorola. Bateria de qualquer aparelho. Eu sempre tiro assim. Você sempre olha só quando você for fazer pra ver, ó. Se você olhar antes de tirar a bateria, dá pra ver se não tem alguma gretinha que desce pra tela. É só você fazer uma observação primeiro. Mas só pra vocês verem, ó. Como saiu fácil. Não precisa dar calor. Não precisa de forçar a bateria até quebrar. Não precisa, tá? Então, só queria mostrar pra vocês. É... Bateria de iPhone. É... Eu faço mais ou menos o mesmo processo. Mas, qualquer dia desse que aparecer um iPhone com a bateria original aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que eu tiro essa bateria. Mas, só pra vocês verem. Pessoal, beleza? Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa seu like. Siga a gente lá nas redes sociais. Arroba Mobile Tech lá no Instagram. Siga a gente lá. E, pessoal, bora lá pra live, hein? Domingueira, lá pelas 4 horas da tarde. Tô ao vivo aqui no YouTube. Fazendo uma live com vocês. Beleza? Valeu. Obrigado. Fui.